Mal chegou e a primavera já coloriu a paisagem. A estação das flores também trouxe um clima de verão. A temperatura chegou a 32 graus nesta quinta-feira. Calor que, segundo os meteorologistas, é normal para o período. Nós estamos entrando num período mais quente, que é o período... Estamos em direção ao período mais quente, que é o período de verão. Então as temperaturas estão em gradativa elevação. Durante esse período, o sol está mais próximo do hemisfério sul e a incidência de radiação solar é maior. No Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos de Cachoeira Paulista, os mapas meteorológicos indicam que as temperaturas altas deverão continuar pelo menos até a próxima quarta-feira. Mas durante os próximos três meses, áreas de instabilidade se formarão com frequência, provocando pancadas de chuva, principalmente no final do dia. Em 2009, a primavera foi marcada por chuvas acima da média. Este ano, devido à influência do fenômeno Laninha, A expectativa é que chova menos até o próximo verão, inclusive na região sudeste do país. Que é o oposto do euninho. Ele contribui para a ocorrência de menos volumes de chuva na região sul. E como a região central do Brasil está na transição entre essa região mais seca, que é o sul, espera-se que as chuvas fiquem em torno da normalidade. E um pouco mais ao sul da região centro-oeste e grande parte da região sudeste, espera-se chuvas um pouco abaixo da climatologia. Isso é uma regra ou podem sim acontecer algumas tempestades? Então, justamente por estarmos num período de transição, a ocorrência de fenômenos mais severos não pode ser descartada.